Olá pessoal, acabamos de fazer a entrega aqui em Paraisópolis, junto com o governador Geraldo Alckmin, de Habitação Popular. 112 unidades, novas de alta qualidade, vocês viram imagens aqui. E vamos prosseguir nessa boa parceria com a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado para ampliar a oferta de Habitação Popular para a população da cidade. Acelera a habitação! Eu mesmo estou feliz, né, porque eu já vou entrar na minha moradia. Meu filho está muito ansioso, né, já estou com minhas coisas tudo embalada. Eu estou muito grata, muito grata mesmo eu estou. 3, 2, 1, aí está! Mais uma realização concreta!